A insulina é igual à luz da nossa casa. Ela é fundamental, mas ela não pode ficar acesa o tempo todo. Deu para entender? A insulina tem que ser liberada no nosso corpo em picos de vez em quando e nunca em grandes concentrações. Ela tem que ser liberada sempre em platôs. Por isso que existem várias dicas, inclusive que eu falo no MES, de formas como você introduza o alimento no seu corpo. Então tem técnicas para você baixar o índice glicêmico no alimento. Por exemplo, comer um pouquinho, um punhado de frutos secos ou de sementes, principalmente a semente é uma dádiva, adoro semente para tudo. Então comer um punhado de sementes antes de você fazer a sua refeição, você faz um buffer do pico de insulina feito pela gordura e pela fibra das sementes. Ou então mesmo uma colher ou duas de vinagre. O vinagre tem a capacidade de modular a liberação de insulina na refeição. Isso é fantástico. A pior coisa que você pode fazer na vida é você quebrar um jejum, principalmente um jejum longo, um jejum, por exemplo, que eu faço de uma refeição por dia, com um alimento com alto índice glicêmico.